150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 50, 50, 50, 50, 50, ai. Peraí, temos um problema. Eu não vou tirar esses 120 mil reais que tá aqui. Nós vamos mostrar o que aconteceu em câmera lenta pra quem está em casa, porque este é um programa de televisão que tem um monte de testemunha aqui e nós somos justos. Quando a gente despencou as três bolas da casa cinco, uma bola pela primeira vez no The Wall caiu pra fora do nosso paredão. Então nós vamos fazer o seguinte, eram três bolas verdes, casa cinco, certo? Temos duas bolas já colocadas que eu não vou tirar. Se a senhora quiser, eu vou, não, calma, vou dar a dona Geralda, ela vai decidir. Diga. A senhora vai decidir. Se ela tinha três bolas verdes, casa cinco. Ou eu jogo as três bolas verdes de novo e invalido esses 120 mil reais. Nem pensar. Ou eu despenco apenas uma, invalido esses 120 mil reais, e despenco apenas uma única bola, que foi a que caiu pra fora do jogo, a gente joga ela sozinha na casa cinco. Uma bola. É isso? É isso. Vale os 120 e despenca mais uma. Mais uma. Mas na mesma posição? É na mesma posição. Beleza. Então, vou jogar uma só, que é a que foi pra fora, certo? Isso, tá. Então, você que está nos assistindo, mais ou menos, coloque aí no replay. No lançamento das três bolas verdes, uma das bolas saiu pra fora do jogo. Pelo amor de Deus. Caiu fora da parede. Pelo amor de Deus. Não vibra aí. Então, neste momento, eu valido os 120 mil reais que estão aqui, e jogo a bola que caiu pra fora do jogo. Hélio Vargas está de acordo. De acordo. Bola verde, casa cinco. Esta é a última bola verde do jogo de hoje. Ai, meu Deus. Atenção. Bola em jogo. Fiquei com medo da parede. 60, 60, 60, 60, 60. 60 mil reais. Uh!